Após Chai acusar Nádia pessoa de ter pegado seus óculos sem autorização e tê-los usado em uma viagem, ela respondeu Chai por meio dos stories do Instagram e prometeu processar o ex-fazenda. Então vamos aos fatos. Gente, saí da Record, cumpri a agenda, o Júnior foi me ajudar, veio comigo pro hotel, me deixou no hotel, ajudou a arrumar as minhas malas que no outro dia eu iria viajar cedo. Então, coloquei todos os meus óculos, todos os meus pertences nas minhas malas. Quando eu acabei de arrumar, eram as três horas da manhã, mais ou menos. Eu falei, Júnior, eu vou viajar com que óculos? Eu sepalei o boné e esqueci do óculos. O Júnior me deu o óculos, a minha mãe falou assim, viaja com esse óculos aqui, Nádia. E me deu. E eu viajei com óculos, que o Júnior me deu. Aí eu pergunto para vocês, será que eu seria tão burra em furtar algo de alguém e usar nas minhas redes sociais para o Brasil inteiro ver em mais de 150 países? Isso já está no meu jurídico, não se preocupem, tá? Já está tudo sendo resolvido. Passei tudo para o meu jurídico, já está tudo sendo resolvido, não existe coisa melhor. Não queria estar aqui me expondo a essa palhaçada, porque eu acho isso desnecessário. A acusação é muito séria. Cansei de ser chacote de fake news, de receber acusações que são irreais. Então, gente, não vou mais passar pano, já está no meu jurídico, meu jurídico já se manifestou, já está todo mundo lá resolvendo. Uma coisa que eu vi é que a pessoa fala que foi furtado dentro de A Fazenda. Então, eu aconselho, né, a essa criatura, essa pessoa, entrar em contato com a produção de A Fazenda, pedir as câmeras, porque ali é um reality show e é gravado 24 horas câmeras para tudo que é lado, né? Seria a melhor opção, em vez de acusar alguém sem provas. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.